E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita 100% mineira. Hoje nós vamos fazer um pão de queijo, que é uma maravilha. Mas antes da gente iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos e nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos estar utilizando os seguintes ingredientes. Nós vamos estar utilizando 1 kg de polvilho doce. Vamos estar utilizando 400 gramas de queijo canastra meia cura. Vamos estar utilizando 8 ovos, 1 colher de sal, 1 colher de sopa, 2 colheres de margarina cheia, 300 ml de água, 150 ml de óleo e 350 ml de leite. Leite integral, tá pessoal? Agora nós vamos fazer o escaldo do nosso polvilho. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos acender o fogo da nossa panela e vamos acrescentar aqui a água, os 300 ml de água, vamos acrescentar aqui os 150 ml de óleo, vamos acrescentar os 350 ml de leite e vamos acrescentar as 2 colheres de margarina e vamos deixar essa mistura ferventar, deixar ela ferver aqui, porque ela nós vamos estar utilizando junto ao polvilho. Ok? Então vamos lá. Vamos misturando e vamos deixar ferver. Vamos lá. Então pessoal, nosso leite já, nossa mistura já está fervendo, nosso escaldo. Agora nós já podemos desligar. Ó, se não ele derrama. E agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, iniciando aqui a segunda parte, nós vamos pegar uma colher de sal e colocar sobre o polvilho. Vamos mexer para incorporar o sal ao polvilho. E já podemos começar a colocar aos poucos a nossa mistura para escaldar o nosso polvilho. Ó, vamos colocando aos poucos e ir misturando. Aqui primeiramente nós vamos misturar com uma colher. Aí depois a gente vai com mãos a massa. Ok? Vamos lá. Sobe uma... Uma névoa do polvilho. Ó. O polvilho já absorveu bem a... A mistura. Vamos colocar mais. E vamos misturar. Ó. Vamos colocar o resto. Ó. E vamos misturar tudo. Aqui agora, pessoal, nós vamos começar a misturar manualmente. Ok? Vamos lá. Ó. Ela está quente. Então vamos misturar bem. Então, pessoal, observem que já está uma massa bem homogênea. Olha que ela já está descolando da nossa bacia. Agora nós temos que ir sovando bem até ela ficar bem frinha. Porque nós temos que acrescentar o ovo. Só que nós não podemos acrescentar o ovo com a massa quente. Senão o ovo cozinha na massa. E esse não é o propósito da nossa sova. Ok? Então a gente vai sovando aqui até ela ficar bem frinha. Enquanto isso, a gente também já pode untar as assadeiras que nós vamos colocar os nossos pães de queijo. E também já ligar o forno pré-aquecendo ele a 230 graus. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, nossa massa já está bem morninha. Olha aqui que maravilha. Agora nós vamos acrescentar os ovos, tá? Então, pessoal, vamos acrescentar os ovos. Aqui são oito ovos. E agora nós vamos incorporar esses ovos na nossa massa. Vamos a massa novamente. Vamos lá. Até ficar bem homogênea novamente. Vamos lá. Então, pessoal, agora, dando a liga na nossa receita e o ingrediente principal, vamos colocar o queijo. Ó. Um queijo canastra meia cura ralado. E vamos incorporá-lo à nossa massa. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, nossa massa já está pronta ao ponto de começarmos a enrolar. Então, aqui, agora, nós vamos estar utilizando um óleo em uma vasilhinha, onde nós vamos untar a mão. Ó. Nós vamos untar a mão e pegar, aos poucos, aqui, a massa. E vamos formar bolinhas dela, ó. Com a mão meia côncava, ó. Nós vamos formando os pães de queijo. Ok? Olha aqui, ó. Tem gente que gosta de pesar. Aqui, como vai ser aqui pra casa mesmo, eu vou deixá-los assim mesmo. Não vou pesar, não, pra ficar todos iguaizinhos, não. Ok? Ó. E vamos reservando, deixa eu pegar aqui, na nossa assadeira, que também já está untada. Ó. Vamos colocando, ó. Agora, nós vamos fazer isso com todos e voltamos levando ao forno. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, depois de enrolarmos todos os pães de queijo, agora é hora de ir ao forno. Vamos lá? Então, pessoal, vendo esses pães de queijo assados, lembro do meu amado pai, que amava um pão de queijo com uma carninha de porco, uma carninha de lata. Adorava com um patezinho de sardinha. É uma maravilha esse pão de queijo. Agora, é aquela hora de experimentarmos a nossa receita. Olha, pessoal, crocante, olha. Está quente. Ó. Olha que maravilha. Ó. Olha a fumacinha. Que maravilha. Agora é a melhor hora. Vamos degustar a nossa receita. Que maravilha. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Este pão de queijo 100% legítimo mineiro é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Ah, e lembrando, deram 35 pães de queijo grandes, onde eu assei 20 e 15 eu coloquei a congelar, que eu posso assá-los depois. Ok? Então fica mais essa dica aí do Cozinhando Comorete. E não esqueçam de entrar no nosso YouTube, curtir os nossos vídeos, deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.